Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste, deste monte Sião, em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos e põem neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso, conforme houvesse levantado machados, contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até ao chão. A morada do teu nome. Disseram nos seus corações, despojemos-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira-a de dentro do teu seio. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Deus, atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado ou oprimido, louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra te aumenta continuamente.